Olá pessoal do Youtube e galera do Facebook, acompanhem o canal Mecânica Bicar. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui, galera, um cliente fez uma pergunta, tá? Ele perguntou como é que faz para medir a altura do cabeçote do Escort Zetec, tá? Vamos lá, primeiro o Escort Zetec, em alguns casos, você pode encontrar ele com 133mm de altura, tá? Ou encontrar ele com 132.9 de altura, tá bem, galera? Então vamos lá, você tem a traseira aqui do cabeçote, tá? Esse aqui é um cabeçote já retificado e vamos considerar a medida de 133.9, tá? Que ele tivesse isso quando foi para a retífica, tá bem? Vamos medir, você vai pegar um paquímetro, tá? Um paquímetro tem que ser bom, tem que ser de metal, não vá medir cabeçote com paquímetro de plástico que não dá certo, tá, pessoal? Abre o paquímetro, tá? Aqui, ó Pega de uma extremidade a outra no cabeçote, fecha Para fechar o paquímetro com uma bolsa vai ser uma delícia Tá vendo aqui, ó? Fecha o paquímetro Que ele não vai fechar por nada na terra, que eu tô com uma mão só Fazer as coisas sozinho é complicado Vamos ver se a gente consegue fechar ele Aí, fechou Então, de uma extremidade a outra em linha reta Aqui E fecha o paquímetrozinho Aí Tá vendo, ó? Tem que ficar bem fechadinho Se possível, deite o paquímetro assim, ó Que é para ele pegar a medida exata, tá, galera? Não pode ficar torto Eu tô fazendo aqui com uma mão só para mostrar para vocês, ok? Vamos ver quanto ele tem de altura Tá vendo aqui, ó? Cento e trinta Peraí, deu muito baixo essa altura Aqui Deita ele em cima aqui, ó Fecha o paquímetro, tá? Fechou bonitinho Cuidado para tirar para não alterar a leitura Ó, cento e trinta e três Ponto vinte Deixa eu ver aqui Pra contar isso aqui pela câmera do celular vai ser legal Cento e trinta e três Ponto vinte e oito Tá? Cento e trinta e dois Ponto vinte e oito Tá, galera? Ou seja, foi tirado um pouco Um pouquinho mais aqui de dois milímetros Tá com quase cento e Cento e trinta e três Cento e Cento e trinta e dois Ponto sete Tá? Tá com quase cento e trinta e dois Ponto sete Vamos considerar aí Cento e trinta e dois Ponto sete Foi tirado três milímetros A altura máxima desse cabeçote, galera Considerada É cento e trinta e dois Cento e trinta e três Oh, perdão Cento e trinta e dois ponto nove Ok? Se passar Você vai Conforme você vai retificando Vai abaixando Essa altura Até cento e trinta e dois Ponto dois É a altura máxima Em que você pode Descer o cabeçote O descorte Se você descer Mais que isso daí, galera O motor pode começar a grilar Ok? Você vai ter problema Com superaquecimento O aquecimento do motor Vai ficar rápido demais Esse daqui Está com cento e trinta e dois Ponto sete Tá? É o cabeçote aqui Do SW do Gabriel E Peguei Eu peguei ele da retífica Eu mandei Eu estava fazendo o motor dela O bloco dela está aqui Tá? E nós vamos ver Se eu consigo montar Esse motor aqui Para entregar para ele Até segunda-feira Outra coisa que eu queria Falar para vocês também, galera A respeito de montar o motor É marca de peças Tá? Vamos dizer assim Eu trabalho com duas marcas de peças Que é a AKS Ou metal leve Ah, mas todo mundo fala Que a AKS não presta Está enganado, viu, galera? A AKS Ela é original De linha de montagem Tá? Volkswagen GM Ford Fiat Se você desmontar a bronzina lá Você vai do lado do nome lá Tem um KS Bem pequenininho Ok? E metal leve também Que é uma marca boa Tá, galera? Eu já Eu trabalhei com a Frontier uma vez Eu coloquei no meu carro E ainda estou esperando o resultado Para ver como é que vai ser O nível de desgaste dela Tá? Daqui um ano Um ano e pouco Mais ou menos Eu vou abrir a parte de baixo do carro Para verificar o desgaste Das bronzinas Mas eu sei Que a AKS E a metal leve Dá para montar De olho fechado Ok? Eu estou trabalhando Eu montei com a Frontier Só do meu carro Então amanhã Aqui eu vou ver Se eu consigo O jogo de bronzina dele O Wagner Da Embucar Vai tentar conseguir Para mim Da marca KS Ou da marca metal leve Essa bronzina Na medida standard Tá, galera? Para a gente montar Esse motorzinho aqui Então espero que vocês Tenham aprendido aí A usar A usar A como medir Tá? Pega na traseira aqui Ó Tá? Fecha Bonitinho assim Ó Tá? Quanto mais na ponta Você usar o paquímetro Melhor fica a medida Tá? E depois conta aqui Ó Cento e trinta e três Ponto vinte Oito Aqui está dando ponto vinte e dois Agora, galera Porque assim É Quando você segurar o paquímetro Tá? Quanto mais você virar o paquímetro Menor vai ser a medida Que ele vai te apresentar aqui Ó Tá vendo? Quanto mais você virar Então tem que segurar Esse daqui O mais reto Possível Tá, galera? Quanto mais Quanto mais alinhado Você segurar o paquímetro Ó Melhora a sua medida Tá vendo? Tá? Então quanto Quanto melhor Quanto mais reto Você segurar aqui Ó Vamos pôr aqui De novo Opa Eu tô fazendo isso daqui Só pra mostrar pra vocês Porque isso daqui É o certo Tá fazendo a bancada Bonitinho Pra medir Pra dar a medida exata Tá? Ó Muda a medida Conforme você vai colocando O paquímetro De lado Ok? Então o negócio é colocar Na bancada Bonitinho Segurar o paquímetro Certificar que tá alinhadinho Bonitinho Pra você poder fazer A medida aí Sossegado Então galera Vamos falar lá Vamos falar aqui agora Um pouquinho Tá? Vou tentar falar aqui Sobre recuperação de cabeçote O que que é a recuperação Do cabeçote? É o preenchimento Da altura É exatamente isso daqui Tá? É isso aqui Ó Tá? É preencher a altura Como é que é feito O preenchimento de altura Galera? É feito uma solda Tá? É feito uma solda Aqui por completo E depois Plana ele Até descer Na altura Ideal Galera Essa recuperação Da altura Tá? Ela gera em torno aí O valor dela Parte De 400 reais Tá? Ou seja Você vai mandar Recuperar a altura E depois vai mandar Fazer o cabeçote Tá? Eu não aconselho Você trocar o cabeçote Do seu carro Porque tá com a altura Baixa Tá galera? Baixou a altura Manda recuperar a altura Pra você usar A mesma peça No seu carro Porque as vezes Você pega um cabeçote Que tá próximo De morrer Já ouviram falar dessa? Próximo de morrer O que? Próximo daquela altura Aquela altura baixa Tá? Muito baixa Essa altura Ele tá perto de morrer O cara te vende Aí por 300 reais